Essa vitória, digamos que é um grande passo, porque se tratar de concorrente para essas duas vagas, teoricamente já conseguiu vencer essa equipe e acho que a chave da vitória foi a nossa defesa forte, a gente conseguiu defender muito bem os pontos fortes da equipe deles, conseguimos anular alguns jogadores e foi isso que deu a vitória para a gente. A mensagem que o José Neto passou para a gente, que a gente tinha que conseguir anular os pontos fortes deles, que era o Aguiar e o Atila, que são os dois jogadores referentes que eles têm no ataque, a gente conseguiu fazer muito bem isso e com isso fez com que a equipe deles não tivesse um bom rendimento no ataque e consequentemente deu a vitória para a gente. Essa primeira temporada do Flamengo, os primeiros dois meses, tem sido de total aprendizado, pois estou desempenhando funções novas de ala e pivô. Na maioria dos minutos estou jogando como pivô ali, que praticamente vai ser a primeira vez na minha vida. Então tenho seguido, trabalhando, seguindo as instruções do Neto e pessoalmente me senti muito feliz, muito cômodo, ofensivamente, defensivamente e graças a Deus consegui fazer um bom jogo hoje.